Não sei o que é, mas... Aqui encosta... Vai para a foto, né? Vem! Ah, tá filmando! Aqui encosta aqui, ó! O grande... O primeiro é grande, porque o meio é... O segundo é meão... Saiu mesmo, não? Saiu? Vou ter que segurar mais... Saiu? Salvador, Bahia, Brasil! Aqui a Rua do Alfredo Brito, chega no Terreiro Jesus, Fundação Cajor Jamado, espetáculo aqui! Estamos aqui na torre, uma das torres da Irmandade dos Homens Pretos Venerável, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Rosários... Tanto Irmandade, como Ordem. Começou aqui em 1685... Em 1899, passou também para... Virou uma Venerável, uma Ordem Terceira. Música... Aí, esse espaço aqui, não tem acesso aos turistas. Os turistas não tem acesso aqui não. Espetáculo aqui... Música... Música... Já teve reforma... Música... 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 Atenção do Carmo e Irmandade dos Homens Pretos! Salvador, Bahia, Brasil! Obrigado.